Palavras Diárias de Deus Espero, então, que vocês me mostrem e façam mais daquilo que não ofende o caráter de Deus. Se assim for, ficarei tranquilo. Por exemplo, mantenha Deus em seu coração o tempo todo. Quando você agir, faça-o de acordo com suas palavras. Busque por suas intenções em todas as coisas e contenha-se de fazer o que desrespeita e desonra Deus. Menos ainda você deve colocar Deus no fundo de sua mente para preencher o futuro vazio em seu coração. Se fizer isso, terá ofendido o caráter de Deus. Novamente, supondo que você nunca faça comentários blasfemos ou queixas contra Deus durante toda a vida e, além disso, supondo que você seja capaz de desincumbir-se apropriadamente de tudo o que Ele lhe confiou e também de submeter-se a todas as suas palavras durante a vida, então você terá evitado com êxito transgredir os decretos administrativos. Por exemplo, se alguma vez você disse Por que não penso que Ele é Deus? Penso que essas palavras não passam de algum esclarecimento do Espírito Santo. Na minha opinião, nem tudo o que Deus faz é necessariamente correto. A humanidade de Deus não é superior à minha. As palavras de Deus simplesmente não são críveis ou outros comentários que implicam um juízo, então exorto você a confessar os pecados e se arrepender deles mais frequentemente. Caso contrário, você jamais terá chance de receber perdão, pois não estará ofendendo um ser humano, mas o próprio Deus. Você pode acreditar que está julgando um ser humano, mas o Espírito de Deus não pensa do mesmo modo. Desrespeitar sua carne é o mesmo que desrespeitá-lo. Sendo assim, você não ofendeu o caráter de Deus? Lembre-se de que tudo o que foi feito pelo Espírito de Deus foi feito para salvaguardar sua obra na carne e para que essa obra seja bem feita. Se negligenciar isso, então digo que você é do tipo que jamais conseguirá crer em Deus, pois você provocou a ira de Deus de modo que Ele aplicará a punição adequada para dar-lhe uma lição. Chegar ao conhecimento da substância de Deus não é um tema irrelevante. Você deve entender seu caráter. Dessa forma, aos poucos e sem se dar conta, você chegará a conhecer a substância de Deus. Quando você tiver entrado nesse conhecimento, perceberá que está caminhando rumo a um estado mais elevado e mais belo. No final, você ficará envergonhado de sua alma hedionda, tanto que sentirá que não há lugar para esconder-se. Nesse momento, haverá cada vez menos coisas em sua conduta que ofenderão o caráter de Deus. Seu coração se aproximará cada vez mais do coração de Deus e gradualmente o amor por Ele crescerá em seu coração. Isso é sinal de que a humanidade está ingressando em um estado de beleza. Porém, até agora vocês não alcançaram isso. Enquanto vocês se apressam de um lado para outro em função do próprio destino, quem estaria inclinado a tentar conhecer a substância de Deus? Se isso continuar assim, vocês transgredirão sem saber os decretos administrativos, pois vocês entendem muito pouco do caráter de Deus. Assim, o que vocês estão realizando agora não é lançar o fundamento para suas ofensas contra o caráter de Deus? Pedir que vocês entendam o caráter de Deus não está em desacordo com minha obra, pois se vocês transgredirem com frequência os decretos administrativos, quem de vocês pode escapar da punição? Minha obra não teria sido, então, totalmente em vão? É por isso que ainda estou pedindo que, além de examinar a própria conduta, vocês sejam cautelosos com os passos que derem. Essa será a mais elevada exigência que farei a vocês e espero que todos vocês a considerem com cuidado e atentem para ela com toda a seriedade. Se vier o dia em que seus atos me levarem a uma fúria tremenda, vocês terão de aguentar sozinhos as consequências e não haverá mais ninguém para assumir a punição no lugar de vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL